Eu tava no baile com um amigo meu Quando ela passou e geral mexeu Perguntei quem é, aí ele me respondeu Todo mundo já comeu Só falta eu Todo mundo já comeu Só falta eu Todo mundo já comeu Só falta eu Já desenrolei com ela e ela me prometeu Só falta eu Só falta eu Eu tava no baile com um amigo meu Quando ela passou e geral mexeu Perguntei quem é, aí ele me respondeu Todo mundo já comeu Só falta eu Só falta eu Todo mundo já comeu Só falta eu Só falta eu Todo mundo já comeu Só falta eu Só falta eu Já desenrolei com ela e ela me prometeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Mas se você não é de verdade Escuta o que eu falo Pode vir com um das, vai e com o biel pulado E o do molde E o formano E o formano E o formano E o formano 研ói com as teorias do